O senhor foi lá, senador, numa serenata? Eu tinha um trabalho na FAP, na Sócimol, nós estávamos fazendo um feirão de imóveis no sábado, é um feirão anual, e conversei com o Elmano logo após esse evento, esse café da manhã na casa dele, dei os parabéns dele logo cedo, e logo depois ele esteve lá na Sócimol, e conversamos, ele relatou o fato que o Temis teve, teve toda essa mobilização, muito justo você fazer 73 anos de idade, tem que se comemorar, né? E foi muito festivo. Agora a serenata, estou sabendo agora. Foi novo a serenata. Mas o Temis, quando vai, ele vai com o serviço completo. Levou o Lessa lá com o violão, nessa cantor. É uma pessoa muito articulada, e tem não só o Seresteiro, mas tem o humorista, tem o Zé Filho. Levou o Zé Filho também. Deve ter ido. Zé Filho contou piada, o Lessa cantou, e descontrai o ambiente. Café da manhã. Descontrai o Temis. Sabe, ele é muito articulado, e sabe como fazer esse... O ambiente se tornar mais leve, principalmente falando de política. O senhor acha que ele vai convencer o Elmano para mudar de partido? Eu não sei. O Elmano tem sido... Tem repetidas vezes dito que não há no pensamento dele mudar de partido. Haveria caso houvesse a fusão do DEM com o PTB. Então, não tinha por que ele continuar na sigla. Até porque isso é uma coisa... É uma coisa de origem dos partidos, né? O DEM é sucedâneo da UDN. O PTB... Toda história. A UDN nasceu com o Carlos Lacerda, que era o adversário... Do Getúlio. Do Getúlio. Foi quem que criou todo o clima onde levou o suicídio do Getúlio. Então, já eram a ferro e fogo essa luta da vida política nacional e diária. Certo? Então, é difícil você unir pela história. Está certo que em política nada é impossível. Então, ele sempre colocou isso. Agora, em política, nós não podemos dizer que determinadas coisas não irão acontecer. Mas eu acho que... Ele tem repetidas vezes dito que continua no PTB. Senador, o senhor definiu o seu rumo político? Sua vida política? Não, Pedro. Porque, primeiro, eu continuo no PTB. O presidente hoje... Não, o senhor não saiu? Não, não. Eu continuo no PTB. Saí da direção. Eu não ocupo nenhum cargo de direção. Até porque o PTB, diferente de outras siglas, ainda continua sob comissão provisória. No Brasil todo, todos os estados, em Distrito Federal, em todos os municípios, ainda é administrado um partido com comissões provisórias. Isso gera uma segurança partidária que complica a gestão de um partido. E isso eu vejo por contatos com lideranças municipais que irão disputar a eleição do ano que vem, a apreensão em relação a isso. Então, o deputado Paes Landim é o presidente da sigla, formou uma comissão provisória e me consultou se eu queria continuar como participante. Eu preferi não continuar, que ele fizesse uma comissão provisória com lideranças do partido, com mandato. Eu acho que era um critério a ser criado. E todos têm mandato e que ajudam a construir o PTB. E nós estamos acompanhando os fatos, acompanhando... Não temos nenhum projeto de participar de uma campanha nas eleições de 2016. Então, por isso, não tem pressa de se tomar nenhuma decisão política em relação a um projeto pessoal a nível de Estado. E no momento que eu tomasse uma decisão dessa, para que outra sigla eu migrasse, nós tínhamos que saber se essa sigla cabe a mim e as outras lideranças que, porventura, nos acompanhar. Certo? Então, nós não poderíamos nunca ser uma... Não tem uma decisão... O convite não faltou, né? Não, não faltou. Não faltou. E fico muito honrado com todos os convites. Agora, em momento algum, nós não poderíamos tomar uma decisão egoísta, individual, sem pensar naqueles amigos que possam conosco caminhar para uma nova sigla. Então, não tem pressa. Eu acho que nós voltamos a retomar a nossa vida empresarial e vamos acompanhar, desenrolar das atividades políticas com muito cuidado, com muita serenidade. E como é que o senhor deixou o PTB no Piauí? Ah, o PTB nós deixamos um partido, ao final das eleições de 2014, um partido muito forte, com cinco deputados estaduais. Hoje, temos mais dois suplentes na Assembleia, o deputado Joel e o deputado Zé Hamilton. O partido com 41 prefeitos, com 31 vice-prefeitos, 310 vereadores. Perspectiva nessas eleições de prefeito, de manter essa bancada e até mesmo poder ampliar. Dois deputados federais. Mantivemos a vaga do Senado Federal. Então, um partido forte, uma sigla forte, que tem que trabalhar de ajudar do Piauí. O senhor vê, do futuro, o senador Elmano disputando algum mandato já a partir dos 2016? O Elmano, ele se tornou, com a eleição de senador, ele deixou de ser um líder municipal, como prefeito de Teresina, que fez um grande trabalho, com visibilidade estadual, para ser um líder estadual. Porque ele não só disputou o mandato estadual, como conseguiu a eleição. Então, hoje, ele saiu da esfera municipal e é um líder estadual e representa o Estado do Piauí no Senado Federal. Então, ele hoje tem, pela sua postura política, condições não só de disputar as eleições de 2016, se assim ele desejar e o partido caminhar junto com ele, fizer toda uma articulação, ou porque você só não vai a lugar nenhum, como também esperar por momentos estaduais no ano de 2018. Então, ele tem estatura para isso. Agora, isso, quem tem que primeiro decidir é o próprio candidato. O Elmano se pretende disputar uma eleição em 2016 e começar a construir esse ambiente político para essa disputa, para daí nós vermos como se diz assim, o time em campo, com propostas, com intenções, com vontade de servir Teresina, como ele fez muito bem, e deixar marcas importantes na nossa cidade. O PTB não teve baixas no Piauí, não, né? Baixas agora, nesse momento? Alguém saiu? Ainda não, ainda não. O que eu saiba deve acontecer. Deve acontecer. Se tiver a janela aí, né? Quando você muda o comando estadual, sempre tem reacomodações, né? Isso é natural. Principalmente, prefeito e vice-prefeito que... E vereador. Não, principalmente esses dois que o TSE já liberou, porque são candidatos majoritários, não perdem uma data. Mas, Pedro, você já foi vereador, você sabe muito. Se o prefeito, ele parte na frente, ou um vice-prefeito, e busca o caminho dele, e deixa o vereador lá atrás, ele pode perder esse companheiro de viagem. Porque o vereador vai dizer assim, ah, quer dizer que o prefeito foi, o vice foi, e não quiseram, não se preocuparam conosco aqui. Então, vai de só. Ele nos deixou aqui, então pode ir só. Agora, se tiver uma janela, aí essa saída pode ser uma saída coletiva, né? Não só a decisão do líder maior de um município, mas uma saída com vereadores. Eu não acredito que antes do, aí, da, final da primeira quinzena de setembro, vai acontecer muito isso, não. Eu acho que, se realmente uma janela vier, eu não sei, por esse clima nacional que tem o Congresso hoje instalado no Congresso Nacional em virtude de operações como a Lava Jato, e o respingo dessas operações dentro de membros do Congresso Nacional, não sei, clima, eu estou achando muito ruim, muito instável, e não sei se vai haver tempo e capacidade de se fazer uma agenda de votação para que se determine isso, mesmo já tendo sido votado em uma das casas. Bom, você falou na Lava Jato, vou até pedir a opinião, Leandrão, coloca bem no ar essa manchete, essa outra aí, é da revista Veja, já mostramos do Globo, do Estadão, da Folha, a revista Veja é o seguinte, diz, se eu instituir o Petrolão, afirma o Ministério Público, Justiça determina bloqueio de até 20 milhões e é de seu, aí vai lá, MP sobre Lula, ninguém está isento de investigações, o Zé era o chefe do Petrolão, e que era o chefe do Zé? O senhor, senador, uma operação começa, um fato que abala o país do ponto de vista empresarial também? Não tenho dúvida, eu acho que abala o Brasil de diversas formas, abala... Porque a economia está fragilizada, não é? Está fragilizada, nós estamos em uma crise econômica, e isso é notório nos quatro cantos do país, e para piorar a crise econômica, nós temos uma crise em política instalada, não só em função do mensalão, do Petrolão, não só em função do Petrolão, mas da própria condução do entendimento entre executivo e legislativo, que não é de hoje, eu estive senador até janeiro desse ano, e sempre faltou, a própria presidente Dilma, ela tentou durante os quatro primeiros anos do andato dela, escolher um interlocutor que tivesse um bom diálogo, e não cachou aquele interlocutor à altura. Agora colocou o vice-presidente Michel Temer, que é um homem muito competente, muito articulado, muito sensato, com bom trânsito, não estou lá no Congresso para ver se o trabalho está fluindo, mas parece que não dentro daquilo do que se esperava, e hoje fica muito mais difícil, muito mais difícil pelo clima que se instalou de animosidade entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Agora, nós vivemos uma crise, a repercussão, Pedro, internacional é muito grande. Grande demais. Grande de credibilidade de instituição. Eu sei que o Ministério Público faz de uma maneira muito competente o trabalho dele, os juízes federais, da mesma forma, o procurador da República, e, claro, eu acho, eu quero aqui, até, lendo uma decisão, quando foi acusado, ou está sendo investigado o presidente da Câmara, o Teori Zavascki, com aquelas ações de busca e apreensão de documentos, em mais de 50 locais, em uma daquelas fases da Lava Jato, ele disse que não tinha como não dar autorização pela quantidade de provas, de informações, de documentos que se tinha, que tinha nas suas mãos. Então, eu não sei onde é que nós vamos chegar, claro que todos, ninguém pode ser condenado sem o direito à defesa, mas, aí, Pedro, eu acho você também como advogado ainda tem muita, muita água para passar embaixo dessa ponte. Por cima da ponte. É por cima da ponte. Ela já deu uma enchente, né? Senhor André Alicente, muito obrigado por ter vindo aqui. Pedro, é um prazer sempre vir aqui. Pode sempre vir aqui, é um prazer. Vamos, estamos à disposição. Está certo.